O futebol não para na TVE. A emoção toma conta do torcedor capixaba. Nessa terça, rodada dupla para você conferir todos os detalhes. Às 3h45, o Nova Venécia entra em campo contra o Serra, num duelo cheio de rivalidades, direto do Zenor Pedrosa. Às 7h da noite, a terra do café vai ferver. É a vez do Jaguaré encarar o Rio Branco no Cunilon. Na quarta, mais futebol em dobro para você. Às 7h da noite, o Vitória quer seguir com 100% de aproveitamento em casa. Mas com o Real Noroeste, a parada não vai ser fácil. Às 7h45, o Rio Branco de Venda Nova recebe a Desportiva, em duelo eletrizante no Olímpio Perim. Na quinta, os comandados de Ney Barreto vão encarar o Verdão, em Cachoeiro de Itapemirim. Estrela versus Porto, às 8h da noite. DVE, aqui seu time joga em casa.